Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Acabei de postar uma foto, né? E aí já é acho que a quarta foto que eu posto, que tem boa galera perguntando que plástica que eu fiz. Queria dizer pra vocês pararem com isso, que vocês não estão contribuindo com o ego de uma leonina. Vocês não estão contribuindo. Por quê? Porque aí eu fico me achando mais gata ainda, porque vocês falaram que eu fiz uma plástica. E aí eu fico achando que eu tô mais bonita ainda do que eu sou. E aí tá piorando a situação aqui. Então no caso, não faz isso não. Senão eu vou querer postar três selfies por dia. Tô toda natural, eu sou bonita pra caramba. Não gente, mentira. Eu vou contar pra vocês agora todos os segredos da minha beleza. Vamos lá. Primeiramente, eu já nasci assim, muito linda aos olhos do pai, né? Graças a minha mãe, meu pai e papai do céu, que fizeram essa coisa linda, maravilhosa, que vocês estão vendo aqui. E aí conto com algumas ajudinhas também, né? De procedimentos estéticos. Esse cabelo, comprei o cabelo. A boca. Eu já tinha a boca um pouquinho avantajada, coloquei um pouquinho só pra dar uma melhorada. E achei que ficou lindo. É maravilhoso. Cílios, né? Também. Maquiagem do Juliet. E é isso. Tô fazendo uma dieta, tô treinando. E é isso. Tudo que eu puder melhorar... Ó, existem alguns truques também, que é essa luz maravilhosa aqui. Que tal? E é isso, gente. O resto é isso mesmo. Tem que nascer mesmo com o restante. Não tem jeito. Tá? Um beijo pra vocês. Depois eu volto com mais dicas de beleza.